Agora eu vou falar com a nossa correspondente do Jornal da Onda, a jornalista Beatriz Carapeto, diretamente de São Paulo. Boa noite, Bia. É um prazer falar com você. Boa noite, Paulo. Boa noite a todos que nos acompanham nessa edição do Jornal da Onda. Bia, para a gente começar, vamos atualizar a situação lá em Petrópolis. Amanhã completa uma semana da chuva que devastou a cidade e o número de mortos não para de subir. Exatamente. Quase uma semana dos temporais que assomam Petrópolis, a região já soma 178 óbitos, sendo mais de 140 deles já identificados. A maioria dessas vítimas são ou mulheres ou menores de idade. Tem cerca de 30 menores de idade até então reconhecidos com seus corpos relatados no IML, Instituto Médico Legal. A previsão para a próxima semana e para essa semana, infelizmente, em Petrópolis não é boa. A maioria dos institutos apontam que as fortes chuvas vão continuar e os temporais também com milímetros altos aí podendo cair pela região. Ao todo, mais de mil ocorrências já foram registradas, sendo 775 em áreas de risco, áreas de encosta, onde são propícios os deslizamentos. As operações de busca e resgate continuam a todo vapor ao longo do dia, também pela noite, com foco de atendimento a moradores que estão nessas áreas de risco, Paulo. Meu Deus, Bia, complicada demais essa situação, nem da previsão de mais chuvas. Vamos torcer para que ela aí venha de uma forma um pouco mais branda. E, Bia, mudando de assunto, segunda-feira agitada também em Brasília. O procurador Augusto Aras poderá ser investigado por prevaricação. Explica essa história para a gente. Exatamente. O senador Randolph Rodrigues, da Rede do Amapá, já protocolou esse pedido, já acionou o STF. Segundo ele, essas investigações devem começar em breve por esse crime que você citou, Paulo, de prevaricação. E o que seria o ato de prevaricar? É quando um funcionário público, que no caso é Augusto Aras, deixa de cumprir atos de ofício. Ou seja, atos que ele foi eleito e sabatinado para cumprir. Que ato seria esse que Randolph fala que o PGR descumpriu? O presidente Jair Bolsonaro, em meados de abril de 2021, fez uma live onde, supostamente, ele teria vazado, teria nesse inquérito sigiloso, teria vazado informações de um inquérito sigiloso, envolvendo o Tribunal Superior Eleitoral. O Tribunal Superior Eleitoral, segundo a Polícia Federal, sofreu um ataque hacker. E o presidente Jair Bolsonaro divulgou essas informações, atrapalhando os rumos das investigações. Randolph tuitou o seguinte, há pouco, viu? Ele disse, Acabamos de acionar o STF para investigar o senhor PGR Augusto Aras, por prevaricação. Mesmo com a PF apontando o crime, Aras se manifestou pelo arquivamento de inquérito em que se atribuiu ao Bolsonaro a prática de crime de violação de sigilo. Por que isso veio à tona? Porque, na última quinta-feira, o Aras pediu ao STF o arquivamento desse inquérito, que a Polícia Federal diz, alega, que o presidente Jair Bolsonaro diz respeitou e divulgou essas informações em live, dentro de uma das suas lives semanais, né, que ele faz toda quinta-feira, ao lado do deputado Felipe Barros, dizendo aí sobre um suposto ataque hacker à Polícia Federal. Bia, e para a gente encerrar, como que está a situação lá do confronto entre a Rússia e a Ucrânia? Notícia preocupante, né? Exatamente. A Rússia e a Ucrânia já estão se desentendendo aí há algumas semanas. O presidente Vladimir Putin acabou de fazer um pronunciamento, fez há poucas horas, notícias, no qual ele trouxe várias notícias um tanto quanto polêmicas, né, fez declarações aí um tanto quanto polêmicas, que trouxeram aí a queda da Bolsa da Europa e também do dólar. O que ele disse? Ele disse que a situação no leste da Ucrânia é crítica, que a Ucrânia não possui uma tradição de nação e que é uma marionete dos Estados Unidos, e que os Estados Unidos e a OTAN, onde a Ucrânia tenta adentrar hoje, a organização que a Ucrânia tenta adentrar, tornaram a Ucrânia um teatro de guerra. Todas essas declarações foram feitas após Vladimir Putin falar que vai reconhecer a independência de duas regiões da Ucrânia que querem se separar, né, querem integrar aí a Rússia, que é a região de Donetsk e Luhansk. Essas repúblicas autodeclaradas, então, trouxeram aí uma movimentação no cenário político. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, já anunciou sanções para a Rússia diante dessa separação e disse também que vai fazer uma reunião com líderes europeus para ver o que pode mais ser feito através aí desse embate político no noticiário internacional. Tá certo, Bia, notícia preocupante, né, porque se por um lado o presidente Vladimir Putin defendia uma versão de que ele não apoiava esses rebeldes, agora com essa declaração tudo muda, né, aquela história. Enquanto ainda não há uma guerra de fato, é sempre tempo de fazermos aí uma diplomacia. Esperamos que o bom senso prevaleça, não é mesmo, Bia? Exatamente, hoje foi um dia crítico, né, muita gente achou que a guerra estaria declarada porque as alegações de Putin foram bem incisivas, né, assustaram o mundo inteiro até que teve consequências econômicas bem graves. Exatamente, muito obrigado, Bia, tenha uma ótima noite de segunda-feira e até amanhã. Amanhã você participa, não participa ou é a quarta? Eu que agradeço, amanhã estamos aí fazendo uma compensaçãozinha perto aí do carnaval, então amanhã a gente tem um giro especial, uma entrada ao vivo aqui conosco para poder debater os principais assuntos do Brasil e do mundo. Tá ok, te espero aqui, Bia, uma boa noite, tenha uma ótima noite de segunda-feira e até amanhã. Até, até mais.